Música Adivinha quem é? Eu não sei não Tenta chutar, chuta! É... Repete de novo a voz Adivinha quem é? É o Júnior Não É o... Da escola? É, porque da escola A gente ficava sozinho lá embaixo Depois do sinal, troca-troca Não, você é louco Quer ver, lembrar? Quer ver? Era assim, senhor Era assim Estava todo mundo envolvido Troca-troca, sim Não É, sim Você que trazia o Hipogloss ainda Você é louco Quer ver, você lembra? Ai, parei Ei, tio, qual que é a fita? Oi, perdão Pensei que era um truta meu Vixe, quem que é você, filho? Não, pensei que era um brother meu Desculpa aí Sem querer Desculpa Desculpa, coração Coração, tio, tá chapando Não, vida, calma Coração, vida, tá buscando, tio Beleza, tá bom Desculpa, tá bom Vai, vai, vai Tá bom, eu ia pra lá Pode ir aí Valeu Ai Adivinha quem é Não sei, meu irmão Não Deve ser meu irmão Não é, não Nossa, tá perfumoso Continua perfumosão, hein Legal Quer ver você lembrar? Quer ver você lembrar? Não é não Aqui, ó Você é louco, meu Você é louco, velho O que foi? Porra, meu Eu pensei que era um amigo meu Sai pra lá, meu Eu pensei que era um amigo Você é louco? É que eu trato ele no gemido Vira homem, pô Não, eu sou homem, querido É que eu gemo sempre pra ele Entendeu? Ai, aí ele lembra Tá, não, perdão, vida Tá bom Fala, galera, beleza? Muito obrigado aí Pra quem curtiu Pra quem vai curtir Não esqueça de deixar aquele like Tá bom? Finalzinho desse vídeo Tamo junto Se delicia de like Ah, moleque É nóis que tá